E aí, rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que não me engano com mais um videozão. Demorei gravar pra vocês, eu sei que eu demorei gravar pra vocês. Então, galera, olha, mano, correria demais pra gente estar gravando pra vocês. Mas eu quero agradecer a vocês que estão me seguindo sempre, que nunca deixou de assistir meus vídeos, que estão aí me ajudando sempre. Eu estou batalhando, estou lutando pra que o canal cresça cada vez mais. E isso não pode acontecer sem a ajuda de vocês. Então, galera, se você está caindo de paraquedas agora, se você está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pras notificações que estão logo embaixo aqui. Galera, curta o vídeo, deixe seu curtir, porque o YouTube vai entender que você está gostando realmente dos meus vídeos. Eu vou agradecer, mano, de coração. Amo todos vocês. Galera, então, sem mais delongas, quero agradecer a todos os comentários que vocês estavam postando meus vídeos, beleza? Gente, eu estou em plano de fazer um sorteio pra vocês. E pra você que gosta de jogar Free Fire e tudo, eu estou começando a pegar as manhã do Free Fire agora. Então, galera, é tipo assim, eu quero fazer um sorteio de uma camisa, certo? Eu dou uma camisa bordada, tá? Com o seu nome e com o emblema de mestre. Aquela emblemazinha, ó, com a imagem do de mestre aqui, beleza? E eu quero sortear pra vocês. Já vai vir com o seu nome embaixo, aqui atrás. Eu não vou mostrar o meu cu aqui, não. Eu vou colocar o nome de vocês aqui atrás, beleza? E vou colocar a emblemazinha do Free Fire aqui, beleza? De mestre. Eu estou olhando aqui, mas é aqui. E vou colocar o nome... Talvez vocês queiram que coloque o nome aqui, né? Beleza? Mas acho que não vai dar muito certo, não. Acho que seria mais melhor colocar o nome atrás da camisa, beleza? Que vai ficar mais bacana pra vocês. Então, gente, seguinte... Peraí que tem o suaveiro do caralho. Ela está limpando a cocueca mesmo. Não achou a toalha aqui tão fácil, meu mano. Tem que ser cocueca. Tá bom. Tem cheirinho de nova. Então, família, eu quero sortear essa camisa pra vocês. E é o seguinte. O que vocês têm que fazer... Se esse vídeo aqui agora chegar a 100 likes, 100 likes, eu vou estar fazendo o sorteio dessa camisa. Mas entenda como é que vai funcionar. É o seguinte. Você vai se inscrever no canal. Vai ativar o sininho pras notificações. Você vai colocar... De onde você mora. Certo? Aí nos comentários. Ou você coloca a hashtag. Eu quero a camisa. Beleza? E também, galera, vai estar na descrição aí embaixo o meu Instagram. Por quê? Porque o Instagram... Você vai... Clica lá. Vai no Instagram. Me siga no Instagram. Beleza? E envia mensagem no direct pra mim. Beleza? Porque só assim eu vou pesquisar o seu endereço. Tranquilo, Lô? Tranquilo. Tranquilo, galera? Eu vou lá. Eu vou pesquisar o seu endereço. E vou estar podendo enviar a camisa pra você. No caso, se você não for daqui de Serra do Ramalho. Você pode ser do lugar mais longe. Aí que vai mandar a camisa pra você. Se não é... Se você não colocar o seu endereço aí no privado pra mim. Entendeu? Eu não quero que vocês coloquem aqui no YouTube. Porque pode ser meio que chato, né? Tá postando onde você mora e tal. Aquela coisa. Pode dar... Pode dar beol. Então, galera. Então siga eu lá no Instagram. Coloca... Seu endereço lá no privado. Certo? Vai no direct. Você coloca o seu endereço. Que eu vou estar lá conversando com você. Batendo papinho contigo. É... Dialogando com você. Beleza, galera? Então. Caralho, doutor. Caralho, doutor. Minha garganta seca, mano. Uma suadeira do cão. Ah! Suadeira da miséria. Mano, você sabe quem é aqui, ó. Ó, ó. Ó meu estúdio que eu tô gravando. Eu tô no meu quarto. Será que não sei se dá pra vocês ver? Ó, tá usando aquele guarda-roupa ali. Eu tô no meu quarto aí. Só pra você ter noção de como é a situação aqui. Ó o cabelo. Cabelo de pobre aqui, mano. Tá desgraça. Ó o tamanho desse cabelo, menino. Eu vou cortar o cabelo, gente. Tô precisando de mais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha, tá porra. Misericórdia. Gente, se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Deixe seu curtir. Até que ficou bonitinho assim. Eu prefiro botar o boné porque tá uma desgraça. Pronto. Então, gente. Não se esqueça. Morreu. Misericórdia. Porra. Peraí, galera. Deixa eu colocar outra camisa aqui. Volta já, já. Falei, Mario. Olha lá. O outro tá aqui, mano. É. Realmente. Boa da porra. Mas eu vou colocar essa camisa aqui que tá da hora. Tá tendo até fantástico no meu quarto. Então, galera. É o seguinte. Não esqueça de seguir lá no Instagram, beleza? Colocar o seu endereço lá no chat, no privado. Me chama lá no privado que eu vou estar respondendo todo mundo na profundidade, na suavidade, na humildade. Então, eu tinha cortado um vídeo, galera, mostrando meu álcool de figurinha do Free Fire também. Se você quiser, eu vou estar postando... É... Vou tentar solteando também esse álbum aqui, né, galera? Porque eu acho que tem muita figurinha massa aqui da hora de Free Fire. É muito massa mesmo. Então, um monte ainda, né, mano? Deixa eu colocar essas coisas aqui. Tá quase... Tá quase completo. Eu quero completar ele pra enviar pra vocês. Mano, é um álbum muito da hora, muito legal. Eu vou estar solteando pra vocês aí também, beleza, galera? Vou estar solteando. Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Colocar o seu endereço certinho. Me chama no privado, no direct, que é muito mais melhor pra você. Porque aí você não vai estar perdendo a oportunidade de ganhar uma camisa personalizada. Que é essa aqui, ó. Tá vendo? A personalização dela. Não é borracha, não é prensa. É personalidade de verdade, meu pai. Olha. Beleza, gente? Vou colocar a patente de vocês aqui. Ou seja, vou colocar a patente mestre, que é o sonho de todo jogador de Free Fire. E vou colocar também o nome de vocês aqui, beleza? Ou aqui, ou aqui atrás. Você vai lá no direct lá e você escolhe, beleza? Então, se esse vídeo chegar a 100 visualizações, 100 visualizações, 100 likes, eu vou estar solteando. Chegar a quantidade de visualização, não importa. Tem que chegar a 100 likes, beleza? Tamo junto. É nóis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Porque estamos chegando numa meta muito grande. E quando chegar nessa meta, eu vou estar solteando uma coisa mais legal pra vocês ainda, beleza? Tamo junto, galera. Valeu. E fui. E é nóis.